Oi, pessoal! Bem-vindo a mais um capítulo do Dicas do Gianni. Às vezes você está lá no fogão, pilotando aquele fogão e quer cozinhar a bela picanha, quer grelhar a picanha. Aí tem aquele problema da fumaça que se espalha para casa toda. Eu vou te dar uma dica. Você pega uma panela, coloca água e acende o fogo para ferver. Aí você separa canela e cravo. Você vai colocando um pouquinho de canela e depois o cravo. Toda a cozinha vai exalar um perfume fantástico canela e cravo que vai capturar toda a gordura e não vai deixar aquele cheiro desagradável. Mais uma dica do Gianni. Até a próxima. Muito obrigado!